A palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 12 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida Então os fariseus disseram O teu testemunho não vale porque estás dando testemunho de ti mesmo Jesus respondeu Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido Porque sei de onde venho e para onde vou Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou Vós julgais segundo a carne e eu não julgo ninguém E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro Porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro Ora eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim Perguntaram então, onde está o teu Pai? Jesus respondeu Vós não conheceis nem a mim nem o meu Pai Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo perto da sala do tesouro E ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não havia chegado Caríssimo irmão, caríssima irmã Desta semana Nós temos uma sucessão de revelações da parte de Jesus A respeito da sua própria identidade Ele mostra que há uma coisa só com o Pai Nós aprendemos que Deus não é solidão Deus é comunhão Pai, Filho e Espírito Santo O Pai que ama o Filho desde toda a eternidade O Filho que é amado e ama o Pai desde toda a eternidade E esse amor entre o Pai e o Filho É o Espírito Santo É uma realidade só Só que Jesus está ali diante dos olhos daquelas pessoas Ele é carne É homem verdadeiro Só que eles não entendiam Tinha uma dificuldade muito grande Para absorver esta revelação Tirar o véu Mostrar uma coisa que estava escondida Isto é revelar A revelação feita por Jesus Traz consigo aquele espanto para todas as pessoas que o ouvem E no entanto Ele tem coragem de se mostrar Ele tem coragem de se mostrar e de se expressar Não precisamos Nem devemos ter medo da verdade E a revelação de Deus Vem ao nosso encontro para transformar-nos profundamente E queremos agradecer a Deus E queremos agradecer a Deus porque Ele nos desvela Nos mostra as realidades do Seu amor E queremos não reagir como as pessoas no Evangelho que acabamos de ouvir Mas queremos nos deixar julgar Nos deixar esquadrinhar pela força da palavra de nosso Senhor Esta é a proposta Esta é a proposta com a qual queremos iniciar esta semana Para viver a palavra Conhecendo Jesus Conhecendo o Pai Sabendo que esta é uma semana De novo decisiva Para que nós nos abramos A graça do Senhor Que nos transforma Pois já estamos bem próximos Das celebrações da Semana Santa E da Páscoa É palavra de vida eterna